Deus e o diabo na terra Sem guarda-chuva, sem bandeira tem o mal Ninguém destrói essa guerra Cantando triza e porrindo venta-pal Não sou nenhum santo-mé O que eu não vejo eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza anda pegando no meu pé Gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo canto Nego, bebendo, cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando, 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 pagando Pra ver!